Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou continuando a série de Mutante Blobs Attack Essa bolota mutante que veio do espaço e está assombrando o planeta Terra Hoje nós passamos para a segunda fase, nós saímos do colégio e agora estamos na cidade Ou seja, nossa bolota está ficando gigantesca Bora jogar essa fase na cidade Bora lá, essa é a fase 5 Beleza, bora explorar o mapa da cidade com a nossa bolota mutante Vamos vir para cá ver se tem alguma coisa, tem as bolinhas e tem a bolinha que a gente consegue comer Que é mutante também, só que dá muitos pontos Então a gente tem que conseguir vir desse lado aqui Mas enquanto isso, vamos seguindo para cá Tem umas bolinhas, vamos pegando para a gente conseguir bater o recorde E eu estou com 38.2 cm de tamanho Eu sei que está na frente da minha facecam, mas eu vou falando para vocês toda vez que aparecer Bora pegando as migalhinhas para a gente crescer, beleza E tem uma dica, vamos ler a dica Com a habilidade magnética, você pode atrair metal usando o botão esquerdo O shift esquerdo, beleza Ou empurrá-los usando o shift direito ou botão esquerdo do mouse Tá, eu acho que eu entendi Tá, assim eu atraio e assim eu empurro, beleza Caraca, velho, que legal Come os olhos, maneirões, pega aqui as migalhinhas E vamos seguindo Caraca, velho Ó, se eu cair aqui eu morro, velho, com certeza eu vou morrer Então, pelo que eu entendi, eu tenho que atrair esse objeto aqui Atrai com o botão esquerdo O demais O shift esquerdo, né Beleza Come tinta, beleza Pega tudo isso daqui E para quem não assistiu os últimos vídeos de Butante Blobs Eu estou no terceiro vídeo E se você não assistiu, clica aqui em cima no card Que você vai ser direcionado para assistir o primeiro e o segundo vídeo Eu estou aqui na cidade, passei pelo colégio e agora já estou na cidade Come tinta, come diamantes, fiquei gigantão e passei pela rolha Pega tudo, dá um super pulo Pega o último cara, peguei, beleza Vamos a nossa dica maneirona Com o magnetismo, você pode atrair você mesmo para um metal fixado usando o botão esquerdo do shift Tá bom Apertou o botão esquerdo Ih, me atrai, caraca Eu consigo escalar os metais usando o botão esquerdo do shift, velho Que massa Vamos escalando tudo Tá certo Não Caraca Esqueci de atrair Pulou e atraiu Beleza Cuidado Vamos passando aqui, cuidado para não cair Boa demais Agora a gente pula e usa a nossa habilidade Estou num cano maneirão Vamos lá minha bolota mutante maneirona Para seguir aqui, vamos ver a nossa dica Você pode se repelir de um metal, de uma plataforma de metal Com habilidade de magnetismo Segura o botão direito shift Ou segura o botão esquerdo do mouse enquanto estiver perto de um objeto de metal fixado Beleza Beleza, acho que eu entendi Pulou E foi, velho Caraca Eu sou atraído pelo metal Que legal O tanto, cara Vai louco, vai morrer Pula Mano, mano, tá dando certo Velho Mas eu não tenho muita força Eu tô muito gordo Pelo jeito Pelo jeito Eu tô muito gordo Ué Vai morrer Cara, que estranho Porque parece que no começo era botão esquerdo Era botão direito E agora botão esquerdo Vamos seguindo Minha vida tá num beleléu Vou morrer, velho Se eu cair em algum lugar Eu morro Ó, tô com 56.9 centímetros de tamanho Então se você tá gostando do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Bora lá Beleza, velho Aqui não dá Assim eu sou atraído Assim eu saio de perto do metal E agora? Velho, eu vou ter que vir pra cá Tá, eu tenho que crescer Seja atraído pelo metal Boa demais Come aqui, come aqui Come tudo Come aqui Come aqui Dá um pulo E cai Come tudo Come aqui E dá um pulo E cai Boa demais Tá É... Deixa eu pular aqui Agora eu caio Aqui Tá, eu vi que tem um outro negócio aqui Eu venho pra cá E pulo Eu consigo? Mano, não dá Não dá, velho Eu vou ter que vir nesse outro Aqui não dá também Só dá aqui 69.3 centímetros de tamanho Eu tô crescendo, cara Eu acho que no final dessa fase Eu vou ficar do tamanho de um prédio, cara Porque eu tô na cidade Aqui ainda eu não consigo Aqui também eu não consigo, velho Eu tenho que vir pra cá Aqui eu consegui Boa demais Consegui Tá certo É... Segura pra ser atraído Calma, tem que pular mais alto Segurou Não dá Consegui Cai Cai de novo, velho Calma aí, velho Tô entendendo Eu tenho que subir aqui E subir aqui Daí eu espero Dar um pulo E desatrai do metal E pega nesse Boa demais Agora vamos subindo aqui Desperta, desatrai do metal E pega aqui Boa Atrai Vamos subindo, velho Essa fase tá ficando difícil Agora eu tenho que vir aqui E vamos tentar entrar aqui Pra pegar essas migalhinhas madeironas E agora a gente cai aqui Boa demais Tá, só que eu tenho que subir ali nesse cano de novo Pulou Apertou Subi Consegui Sobe Boa Demais Caraca, velho Velho, essa fase tá cada vez mais difícil Mas é muito legal Vamos subindo E cai aqui Bora vir pra cá E consegui passar E já estou com 85,4 centímetros de tamanho Boa demais, velho Vou pegar aqui Não, cara Não Come aqui Rápido Me lasquei O que eu faço? Não dá Pera, eu tenho que pensar Que eu vou morrer Não dá O que eu tenho que fazer? Cara, o que eu faço, velho? Nossa O que eu faço? Me lasquei O que eu faço, velho? O que eu faço? Calma aí Meu Deus, o que eu faço? Vai rápido Ah, não vai dar pra comer Vamos passar logo Meu Deus Não deu pra comer Velho, é muito rápido Eu tô gordaço Com 22.300 pontos Que desespero, velho Acho que agora eu voltei naquele lugar E vou conseguir entrar Aqui Boa demais Pulou Apertou aqui Pulou Entrou aqui Boa demais Comi todo mundo Tô comendo os humanos Tudo, velho Que massa Tô invadindo as casas Pulou E apertou o botão Quebrou tudo Seguiu Vamos comendo tudo Come os lixos Mano, eu tô sentindo Que eu vou comer uma casa Daqui a pouco, velho Caraca Pulou aqui Terminei a fase Boa demais, velho Mano Que fase complicada Não foi tão fácil Finalizar essa fase Velho E seguinte Eu saí do colégio Passei por todas as fases Cheguei aqui na cidade Na fase 5 Finalizei a fase 5 Tô ficando gigantesco E agora Seria a fase 6 E depois a fase 7 Mano, na fase 7 Eu tenho certeza Que eu vou ficar gigantesco Mas isso Eu vou deixar Pro próximo vídeo E mano Quando eu finalizar A cidade Eu vou Pra lua Pra lua Imagina o tamanho Ficar gigantesco Mano Mas eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ativar o sininho De notificações Pra receber todos os vídeos Do meu canal Aí na sua casa Então muito obrigado Por assistir E me siga nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau